Veio sua opinião em relação a esses números, né? A gente acabou tendo aí esse payroll na sexta. Hoje o mercado está ainda reagindo, ainda um pouco, acho que apreensivo, principalmente porque tem um tom aí de cautela desses resultados. Nós temos o CPI a ser divulgado na quarta. A quarta também tem a ata aí, né, do FONC. Qual que é a sua leitura em relação aos números aí do payroll da economia americana, ainda seguindo, né, está resiliente no seu ponto de vista em relação a esses números de emprego? Bom, Paula, eu vou falar o que eu venho falando desde o início da minha carreira aqui com vocês na BMC News. A economia americana é a economia mais resiliente do mundo por ser a economia mais fácil de se fazer negócio. A flexibilidade da economia americana é única entre todas as economias do mundo. Isso é revelado numa situação dessa, que a gente tem uma diversidade de taxas de juros, que são as taxas de juros que estão subindo mais rapidamente nos últimos 40, 45 anos, e a economia parece não sentir muito o impacto disso. Entretanto, o impacto já é sentido, mas menos fortemente do que a gente imaginava, está certo? Semana passada nós vimos a geração de emprego, existia uma expectativa de 300 mil empregos, foi gerado um pouco abaixo disso, 280 mil, 260 mil empregos. Quer dizer, isso mostra que o processo de fechamento da torneira monetária, o processo de acirramento de taxa de juros por parte do Fed, está surtindo algum efeito. Só que o efeito está sendo muito demorado para a gente poder chegar e bater num pequeno nível de desemprego maior. Hoje os Estados Unidos têm uma taxa de desemprego em torno de 3,4%, 3,5%. A expectativa é que essa taxa chegue nos 4,5%. Provavelmente isso vai requisitar, vai demandar que o juro chegue possivelmente a um leve positivo, o juro real. E para isso acontecer, nós esperamos, é o meu cálculo, que a taxa de juros, o Fed Fund, deva chegar em torno de 6,6%, 6,25%. Então a gente está um pouco aquém desse ponto. Não acredito que a economia vai entrar em recessão, acho que é um dos problemas que a gente tem aqui. Hoje mesmo eu estava lendo uma análise no Financial Times sobre o encontro do FMI com o Banco Mundial, que ocorre essa semana, que é algo muito importante, que a gente vê que a economia mundial, mesmo a economia do euro, mesmo tendo um forte impacto do aumento de taxa de juros, as economias do mundo, principalmente as economias principais do mundo, as 10 economias maiores do mundo, elas não estão mostrando um arrefecimento suficiente para que uma recessão que a gente vinha imaginando que ocorreria esse ano aconteça. Então é possível que esse ano a gente não tenha uma recessão, mesmo com o Fed apertando a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso é bom para o mundo, mas o problema é de fato a inflação e como isso se transfere para a inflação em outros países. Tem dois pontos muito importantes que a gente precisa olhar. Primeiro, a inflação das commodities de comida, que são relacionadas à alimentação, que isso impacta de maneira muito negativa o mundo de desenvolvimento. Isso vai ser uma das pautas principais dessa reunião do FMI com o Banco Mundial. E a questão do petróleo. Então isso pode ativar ainda mais o turbo da inflação, é o medo que nós temos. Isso impacta negativamente a necessidade de aumentar o Fed Fund passando dos 6,25.